Música Nós chegamos aqui em torno de 3h30, 4h da manhã, porque aqui é muito grande, a cidade de Deus é muito extensa, são vários portões, várias entradas, tem cerca de 12 mil trabalhadores aqui nesse prédio, bancários mais de 10 mil, então a gente teve que chegar cedo para se posicionar para que a gente pudesse conversar com as pessoas conforme elas fossem chegando, da importância de aderir ao movimento no dia de hoje. A nossa avaliação é um bom dia, uma boa paralisação dos bancários, continua forte no Brasil, aqui em São Paulo, no dia de hoje ainda mais junto com a classe trabalhadora nesse grande dia de luta em defesa dos direitos. A responsabilidade é muito grande, a gente tem que ter muita paciência, muita habilidade para lidar com as pessoas, tem terceiros no prédio, às vezes tem sempre alguém da população, ou às vezes tem alguma pessoa que tem compreensão do que é o movimento, a gente tem que estar muito descansado para lidar com isso, mas a gente está tirando de letra, e cada vez que a gente faz uma paralisação bem sucedida, que os bancários ficam felizes em participar, que os bancários falam que legal, o sindicato chegou aqui, o sindicato tem força, o sindicato me representa, nós vamos conseguir, isso é de energia de garra, de disposição, a gente tira energia de onde não tem e vamos que vamos. É uma prova que os bancários estão sim com vontade de fazer greve, estão sim com vontade de ser respeitados. Bancários, químicos, metalúrgicos, servidores públicos, professores, funcionários municipais, das diversas categorias, comerciários, setor da saúde, da educação, cruzam os braços contra a reforma da Previdência, que quer acabar com o acesso de milhares e milhares de trabalhadores, em particular das mulheres, a acessar a aposentadoria. É um bancário que falta um ano para aposentar, cinco anos para aposentar, vai ter que trabalhar mais 20, o trabalhador, de maneira geral, vai ser prejudicado demais com essa reforma, isso é um desrespeito, nós não vamos aceitar. Contra o projeto que quer generalizar a terceirização, eles querem acabar com o contrato de trabalho do conjunto dos trabalhadores, contra a reforma trabalhista que quer impor uma série de retrocessos, jornada de trabalho de 12 horas. Então hoje é um bom recado para o Congresso, para o governo, para os banqueiros, também a terceirização, esse projeto de liberar a terceirização vai ser combatido por nós, nós vamos denunciar os deputados e senadores que votaram a favor, já denunciamos os deputados, vamos denunciar os senadores, não permitimos, não podemos admitir jogar a CLT, todos os direitos conquistados até agora fora dessa forma, com um projeto de lei tão nefasto quanto esse. O que vai acontecer é que se essa agenda do Temer, de desmonte dos direitos, não for retirada do Congresso, nós vamos parar o Brasil e esse país vai assistir a força e a unidade da classe trabalhadora, numa grande greve geral, na defesa dos direitos. Legenda Adriana Zanotto